Mamãe, eu quero ir para a praia. E aí você pergunta, o que eu vesti nessa criatura? Que tal vestir o maior? Eu acho que o maior para as meninas, para a criança, é a melhor roupa que tem para você levar para a praia, para se divertir. Que você não vai se preocupar com que ela está vestida, como a parte de cima subiu, a parte de baixo desceu, aí está tudo justo, você não precisa se preocupar com esses detalhes. Então, ela vai estar mega estilosa e você também pode fazer na versão adulto, no seu tamanho e acompanhar sua filha ficarem lindas lá, maravilhosas. Vamos lá fazer um body bem bonito para as nossas crianças. Esse aqui é uma bela escolha, é mega fácil de fazer e eu tenho certeza que você vai amar. Para começar, é uma peça simples, fácil e que não precisa ter muita prática, só atenção na hora de executar a peça. Eu vou fazer isso aqui para um tamanho pequeno, de uma menina de mais ou menos uns 4 a 5 meses. Quem quiser fazer para tamanhos maiores, eu vou explicar ao longo do passo a passo, tá bom? O passo a passo é o mesmo, só vai ter algumas diferencinhas com relação a essa quantidade de carreiras que a gente vê aqui embaixo e aqui em cima, para crescer o corpo do body, tá? Não tem problema com o restante da peça, a parte da calcinha não tem problema, nem essa parte aqui de cima não tem muita diferença. E é isso, gente, é bem simples de fazer. E para esse aqui, gente, eu vou indicar que você use fio para crochê Anne ou Cleia. Eu não gosto muito de Anne para criança, eu acho que é muito grosseiro. Então, usa o charminho, que pode ser o meio termo entre a Anne e a Cleia, tá? Faz com charminho, não indica o verano, porque apesar de ser um fio que é indicado para peça de banho, para criança ele é muito grosso, então pode ficar machucando e a gente sabe que criança não para e tudo mais, tá? Então, tem que ter muito cuidado quando se faz peça de criança com relação a isso e acabamentos. Agulha indicada pelo fabricante e de preferência, se possível, você ter um body ou uma criança para você medir, sempre que você estiver fazendo, para conferir as medidas, tá ok? Eu vou deixar para escrito lá no meu blog a quantidade de pontos, tudo bonitinho para você conferir ao longo que o passo a passo foi indo ao passo a passo por lá por escrito, tá bom? É uma peça simples, de fácil execução e que a gente vai começar aqui, pegar entre pernas e trabalhar tudo bonitinho. Fazer parte da frente, fazer parte das costas, essa parte aqui de cima. Gente, esse daqui eu vou aproveitar logo agora e falar para vocês. Esse aqui também vai servir de base para a gente fazer aquele outro body que vem amanhã ou depois aqui no canal, que eu tenho certeza que está todo mundo louco que aqui tem açainha, que eu postei na comunidade e o povo pirou. Mas a gente vai aprender a fazer esse e se você quiser ver, tem outros projetos dessa semana infantil aqui no canal, que foi atendendo a pedidos com peças bem legais, que bastante gente me pediu e elas estão aqui, tá bom? Se você tiver algum projetinho que quiser que eu faça, me manda lá no Facebook, no Instagram, no Pinterest, por onde você quiser, que aí a gente conversa de boa e a gente faz, tá ok? Então vamos que vamos que agora tem passo a passo e não esquece de mandar para todo mundo esse vídeo que é para todo mundo aprender a fazer e é rapidinho. Bora lá fazer? Vamos lá meninas, para fazer o meu eu escolhi essa clara brilhante nessa cor 7650, é um tom de nude bem bonito. Não é uma cor muito usual para biquíni, para body, para essas coisas, mas esse aqui eu escolhi essa cor, é a cor que eu tinha em casa que dá para fazer. E eu vou usar a agulha 1,5 para trabalhar a minha peça. Só lembrando, eu vou fazer uma peça para esse maiôzinho, esse body ou maiô, para um tamanho de 6 anos de idade. Quem quiser fazer para tamanho maior, vai lá no blog, que lá no blog tem toda a tabela de medidas, quantidade de pontos, o passo a passo, tudo certinho. E nesse vídeo eu vou testar junto com vocês uma forma diferente de fazer a calcinha. Então, se você ficar curioso para saber como que faz, já fica ligadinho e assiste o vídeo até o final, porque no final eu vou dar dicas e explicações ao longo do vídeo. E no final vai ter umas dicas extras, tá? De como você fazer acabamento em peças infantis, tá bom? Então vamos lá. Eu vou começar a minha peça aqui com o meu nozinho inicial. Assim como vocês também estão estrando, está usando a agulha 1,5, né? Eu também estou estrando muito. E vou começar com 55 correntinhas, tá? Eu vou fazer as minhas 55 e já volto. Quem quiser fazer com charminho, pode fazer também. Só que aí, meninas, eu vou dar a boa e velha dica. Eu vou medir quantas correntinhas, vou fazer as minhas 55, vou medir com a fita médica e digo quantos centímetros vai dar ser 55, tá ok? Olha só, tá aqui a minha medida, exatamente nesse ponto aqui. São 15,5 cm, tá? 15,5 cm o comprimento da minha correntinha, tá bom? Então, você for fazer a sua com outro fio, você faz a quantidade de correntinhas necessária para ter 15,5 cm, ok? E agora a gente vai fazer o seguinte, 3 correntinhas para subir e outra dica importante. Então, fazendo para um tamanho pequeno, para uma criança de 1 ano, de menos de 1 ano, de criança pequenininha, bebezinho. A minha dica é, faz com meio ponto alto, não faz com ponto alto. Se você quiser para crianças maiores, aí você faz com ponto alto. Assim, criança pequenininha, de 3 meses em diante, assim, até 1 ano, 1,5, faça com meio ponto alto. Porque aí a peça não vai ficar muito, vai ficar mais grossinha. E cuidado com a medida, você tem que aumentar sempre um pouquinho mais. Lá no blog tem a tabela de medidas para cada tamanho, com todas as medidas, inclusive, para quem quiser fazer para recém-nascido, até 1 ano. Lá tem também a tabela de medidas com todas as medidas que você precisa para fazer o body infantil, tá ok? E aqui eu vou fazer um ponto alto para cada ponto de base, nessa carreira inteira, tá bom? Lembrando que eu estou começando isso aqui como se fosse a altura do quadril das costas, tá? Nas costas, tá bom? É bem rapidinho de fazer, fazer um ponto alto para cada ponto de base e tá terminando minha carreira. Vou fazer e já volto com minha carreira pronta. Capitulando, é para um tamanho de 6 anos, começamos com 55 correntinhas, fizemos 51 pontos altos, ok? Tá desse tamanho aqui, tá bom? E agora a gente vai fazer diminuição. Uma carreira sim e outra não, eu vou fazer minhas diminuições. Por favor, muita atenção. Uma, duas correntinhas, laço minha agulha, ponto da frente, faço a metade e vou finalizar. Fiz uma diminuição. Sigo trabalhando um ponto alto para cada ponto alto de base. Quando chegar no final, eu vou ter terminado, vou fazer outra diminuição igualzinho fiz aqui no começo, tá bom? Vou fazer bem rapidinho a carreira e volto para vocês. E agora eu vou aproveitar para uma explicação, porque as demais carreiras serão dessa forma. Nessa carreira eu fiz uma diminuição no começo e no final. Na carreira seguinte eu não faço diminuição. Em carreiras alternas a gente vai diminuir. Para que eu tenha, até que eu tenha 24 pontos, tá? Que vai ser a largura do nosso entre pernas. Quantas carreiras vai levar? Eu não sei. Quem quiser fazer para tamanhos maiores, lá no blog tem as medidas. E eu aconselho que a partir de seis anos você faça aquela medida de um entre pernas ter cinco centímetros, tá bom? Então, basicamente é isso. Eu vou trabalhar aqui. Fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Tá bom? Para tamanhos menores você vai encontrar também lá no blog a quantidade de... As medidas em centímetros para a gente trabalhar. Eu prefiro trabalhar em cima de centímetros do que das quantidades. Porque às vezes a pessoa está com um ponto mais folgado, encontrou a linha com um tex mais grosso, diferente aí, tá? Procura aí a sua... Em cima das medidas você não tem como errar, tá bom? Eu vou fazer meus pontos altos aqui e já volto. Cheguei aqui no final, laço minha agulha, eu sempre trabalho nessa forma. Faço metade desse ponto aqui, em cima das minhas três correntinhas, eu introduzo e puxo, faço metade, faço uma diminuição aqui. Viro meu trabalho, uma, duas, três correntinhas, laço minha agulha, um ponto alto para cada ponto alto de base. Tá bom? Vai diminuindo o seu aí, um ponto, dois pontos, um ponto de cada lado, tá? Fazendo diminuições normal de cada lado. Até você ter a medida de vinte e quatro pontos. Vai levar muitas carreiras, eu acho, mas... Vai ficar bem cadenciado. Eu não sou muito a favor de... Se você quiser fazer... Assim, ser carreiras alternadas, você pode diminuir, eu paro as carreiras aí de uma vez. E depois você volta a fazer carreiras alternadas, tá? O ideal é que você tenha um molde para você seguir. Eu vou procurar os moldes e vou deixar lá no blog também, para vocês conferirem o que eu devo fazer por eles. Tá bom? Mas é fácil de fazer, eu estou fazendo aqui o meu, vai fazendo o seu aí. Espera aí que eu já volto. Lembrando que eu estou colocando essas tarjetinhas em espanhol, porque tem muita gente que não fala português e acompanha o canal. E para ajudar todo mundo, para ser justo com todo mundo, todo mundo tem direito de aprender. Então, vamos lá? Fazer o nosso? Pessoal, o meu aqui está com 23 carreiras, e aqui está a quantidade, que são 23 carreiras em ida e volta. Ficou com um total de 16 cm de comprimento à minha volta. Em caso de peça de criança, não se faz diminuição, assim como... Não faz aquela diferenciação como a gente tem em peça de adulto, que as costas têm que ser mais largas do que a frente. Em peça de criança, a gente não precisa fazer isso, tá? Pelo menos não crianças acima de 6, 7 anos, 7 a 8 anos não, tá? Apenas em tamanhos maiores, acima de 10, 11 anos, tem que fazer diminuição. Deixar as costas mais largas do que a frente, tá bom? Então, vamos que vamos aqui. A minha carreira 24, eu vou fazer igual essa. Uma, duas, três correntinhas. A 23 e a 24 vão ser iguais, sem diminuição. Como eu falei para vocês, aqui eu tenho que ficar com 24 pontos. E eu vou fazer minha carreirinha aqui toda de ponto alto, normalmente. Ok? Então, espera aí que eu já volto com essa carreira pronta e a gente vai trabalhar a parte da frente. Só para lembrar, eu tô fazendo... Eu comecei pela largura do quadril das costas e tô trabalhando a parte da frente. Nas laterais, esse aqui vai ter a tirinha para amarrar as duas laterais, ok? Só fazer a carreirinha de ponto alto, um ponto alto para cada ponto alto de base. E simples assim. Outra coisa, gente, eu tô fazendo isso aqui em uma medida de... Para uma criança de 6 anos e acaba medida de tabela, tá? Tem criança que... Tem criança de 6 anos que veste roupa também de 7, tá? Tem esse detalhe também. Tem que saber realmente se o tamanho da criança é 6 ou se é 7. Desliguei. E é isso aí. Eu, particularmente, vesti a roupa maior do que o meu tamanho, ok? Tô terminando aqui a minha carreira, um ponto alto a cada ponto alto de base. Tá bem facinho aqui. Quando eu terminar essa volta aqui, aí a gente vai trabalhar a parte da frente. Que é bem mais forte, que é bem simples, ok? Assim como a gente diminuiu a parte das costas, a gente vai começar a aumentar. Tá bom? Fechando aqui. Finalizei aqui a minha volta. Você vai achar que isso aqui tá bem mais largo do que 5 cm, mas essa foi a receita que eu encontrei pra o tamanho de 6 anos. Ficou com os 24 pontos certinho aqui no meio. Minha carreira agora pra aumentar pra parte da frente. Uma, duas, três correntinhas. No mesmo ponto que eu fiz aqui, eu vou colocar um ponto, outro ponto no mesmo lugar. Vou fazer um ponto alto pra cada ponto de base. E na outra extremidade eu vou fazer outro aumento. Lembra que na parte das diminuições das costas a gente fez uma diminuição numa carreira, na outra a gente não fez. Então, na parte, nesse pedaço agora que é a parte que a gente tá aumentando, que eu vou fazer a parte da frente, pra quê? Porque pra mim é melhor pra trabalhar assim do que você fazer as costas, cortar linha e fazer tudo mais. É, eu vou trabalhar os aumentos, eu vou trabalhar a parte da frente agora. Tinha feito a parte das costas diminuindo, a parte da frente eu faço com os aumentos. Tá bom? Chegar aí do outro lado da carreira eu já volto falando com vocês. Olha só, fiz um aumento numa ponta, outro na outra. E agora aqui nessa outra extremidade eu vou fazer meu aumento. Dois pontos altos no mesmo ponto. Eu nunca deixo de fazer a última correntinha, tá? Ó, eu sempre faço nas duas correntinhas. Vou virar o meu trabalho. Três correntinhas pra subir, uma, duas, três correntinhas. Um ponto alto pra cada ponto alto de base. Na minha carreira seguinte eu vou fazer um aumento numa ponta e outra na outra. E aí vem aquela boa e velha dica. Como que eu vou saber que já tá bom? Quando tiver a mesma quantidade que tem pra cá. Eu vou dar o desconto dessas duas carreiras que eu fiz igual sem aumento entre a carreira 24 e 25. Tá bom? E vou aumentar pela mesma quantidade de carreiras que eu tenho até aqui. Tá ok? Eu vou ter que contar uma, duas, três, quatro, até chegar aqui, até faltarem essas duas. E vou repetir o mesmo tanto pra frente. Peça de criança em crochê não precisa ter aquele monte de diferenciação que a gente faz na peça de adulto. Então presta muita atenção no que você tá fazendo e vamos lá. Tá bom? Uma carreira aumenta, outra não aumenta. Eu vou terminar a minha parte da calcinha. E já vou voltar com vocês pra gente fazer a parte da... Desculpa. A parte do colete. A parte do lado de cima do nosso body. Tá bom? Se você tá gostando desse vídeo, deixa o like. Se inscreve no canal se não for inscrito. Se você souber outra forma de fazer biquíni pra criança, deixa aqui embaixo nos comentários. Eu... Se você quiser também, você pode começar aqui debaixo da barra com... Da base aqui do fundigo da calcinha com... Aos 24 correntinhas e trabalhar fazendo aumento pras costas. Arrematar e emendar novamente trabalhar a frente. Que eu particularmente sempre fiz assim. Eu nunca tinha feito assim. É a primeira vez que eu tô fazendo. Então vamos lá. Que esse vídeo... Ah, uma coisa. Eu não coloquei nos materiais o elástico. Porque pra criança aqui eu não vou colocar elástico. Eu vou só fazer o acabamento com um ponto baixo. Tá bom? Porque em criança não precisa do elástico aqui nessa lateral não. Porque não vai... Eu acho que não vai... E eu não vi em nenhum lugar que precisava. Ok? Então vamos que vamos. Terminar esse camarada assim maior. Meninas, continuando aqui. Olha só. Tá completo aqui o comprimento da minha peça. Já tá feito. Aqui eu vou deixar com uma parte das costas. Esse aqui é a parte das costas. Aqui tá o entre pernas. Como eu te dei pra vocês. Pra cá tá a frente. A minha peça inteirinha daqui até aqui. Ficou com 32 centímetros. Tá? Ó. Ficou com 32 centímetros. Exatamente aqui. 32 centímetros. Tá bom? E agora a gente vai fazer a parte da frente. Que também é muito fácil de fazer. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Só pra constar uma coisa. A quantidade de pontos que eu tenho aqui. É exatamente a mesma que eu tenho do outro lado. Então vamos lá. Presta atenção que essa carreira é muito fácil. Uma, duas, três correntinhas pra subir. Laço minha agulha. Um ponto alto no ponto da frente. Uma, duas correntinhas. Laço minha agulha. Um, dois, um terceiro ponto. Um ponto alto. Um ponto alto no da frente. Uma, duas correntinhas. Laço minha agulha. Um, dois, no terceiro. E no quarto ponto alto, um outro ponto alto. Vou repetir dessa forma por toda a minha carreirinha aqui, tá? Até ficar aqui do outro lado. Uma coisa que a gente tem que fazer logo agora. Que já vai ser útil pra próxima carreira. É definir o meio da minha peça. Eu não vou contar os pontos. Mas se você quiser pode contar. Eu vou só fazer isso aqui. E aqui no meio eu vou botar um marcador. Eu não tenho marcador. Eu uso marcador. Eu uso linha de... Eu uso um pedaço de linha de crochê. Eu já usei até clip. Sabe aqueles clipes de papel? Já usei daquele também pra marcar onde eu queria. Marquei aqui. Esse é o meio da minha peça. Esse aqui vai servir pra gente centralizar aquele losango. Que é muito fácil. Ok? Vou trabalhar até chegar aqui. Esse... Essa marcação vai me servir pra próxima carreira. Então, vamos lá. Faz a sua carreirinha em dois pontos altos. Duas correntinhas. Dois pontos altos. Duas correntinhas. Por toda a carreira aqui. Cuidado pra não ficar esticando. Tá? Se você achar que tá ficando esticando. Desmancha vai deixando mais perto um pouco. Mas nunca aumenta de duas correntinhas. Senão você vai ter a peça abrindo muito. Tá bom? Vou terminar minha carreira e já volto com a próxima. A sorte de aqui no meio. Onde eu marquei fazendo o centro. Ter ficado um bloquinho de pontos altos. Aqui no meu final, como vocês lembram, a gente fez pontos ímpares em ponto alto. Não tem problema nenhum. A gente termina com os três pontos altos. Na próxima carreira a gente já vai fazer o nosso losango aqui. Uma dica pra quem for fazer o losango. Tem dois peças aqui no canal. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Lace minha agulha. E eu venho aqui dentro do meu primeiro espaço de correntinhas. Eu vou fazer dois pontos altos. Uma dica pra quem for fazer... É... Tem dois modelos aqui no canal. De losango na frente de vestibular e de maiôzinho aqui no canal. Ambos os modelos são feitos da mesma forma. A diferença é a quantidade de correntinhas que a gente vai ter separando no losango. Eu vou fazer esse losango aqui que ele é mais simples. E vou explicar como que faz. Gente, não ficou faltando não. Não ficou sobrando não. Olha só o serviço. Espera aí. Deixa eu consertar. Deu certinho. Vou virar meu trabalho aqui. Eu vou fazer esse losango que é mais fácil. Eu vou mostrar e explicar como que faz o outro. Tá bom? Mas ambos são feitos da mesma forma. Toda losango é feita de uma forma só. Vou fazer três, duas, três, quatro, cinco correntinhas pra subir. Laço minha agulha aqui no meu espaço. Eu vou fazer dois pontos altos. Um. Dois. Uma, duas correntinhas. Uma, duas correntinhas. Laço minha agulha. Espaço seguinte. Mais dois pontos altos. Uma, duas correntinhas. Espaço seguinte. Um. Dois pontos altos. Uma, duas correntinhas. Espaço seguinte. Dois pontos altos. Dois pontos altos. Até a gente chegar bem próximo ao que ficou aqui no centro. Até chegar aqui mais ou menos. Eu vou fazer até esse daqui. Tá bom? Até faltar um antes desse daqui que eu volto mais tempo pra vocês. Tá bom? Pra quem quiser saber quantos eu fiz consegui fazendo o meu, eu vou contar as casinhas. Tá? Vamos contar a casinha aqui pra não dar trabalho. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Foram dezesseis casinhas, tá? Vamos lá. Vou fazer aqui em cima. E pra quem aqui no centro não ficou um bloquinho, ficou uma casinha, faz essa segunda carreira. Porque aqui, como eles são alternados, no meio tem que ficar um bloquinho no meio pra você começar o seu losango. Pra ele ficar bem centralizado, tem que ser bem no meinho ter ficado um bloquinho. Tá ok? Então, vou fazer os meus aqui e já volto pra gente seguir a próxima carreira. Pronto. Cheguei aqui. Olha só. Fiz um... A primeira casinha é essa aqui. Vou contar com uma casinha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Fiz sete. Vou fazer uma, duas correntinhas. E aqui, pra quem quiser fazer aquele outro losango, a minha dica é... Você faz a parte um pouquinho mais de longe, mais correntinhas. Tá ok? Aqui dentro, eu vou colocar nesse bloquinho dois pontos altos aqui. Dessa forma. Um ponto alto. Pra cada ponto alto da minha... Do meu bloquinho de dois pontos aqui do meio. Na casinha do outro lado, mais dois pontos altos. Um... Dois. Uma, duas correntinhas. Laço. E vou seguir. Dois pontos altos. Duas correntinhas. Espacinho da frente. Dois pontos altos. Um... Dois. Uma, duas correntinhas. Laço. Espacinho da frente. Dois pontos altos. E vou terminar a minha carreira. Agora, eu já posso retirar o meu... A minha marcação daqui. Ficou embaixo do ponto, mas eu dou meu jeito de saltar daqui. Tá bom? Termina a sua carreira que eu já volto com a minha pronta. Olha só. Vai ficando dessa forma. Aqui no meio, a gente vai fazer o nosso losango. Pra finalizar aqui no final, duas correntinhas. Deixa eu ver a minha marca. Faço duas correntinhas. Uma, duas. Finalizo com um ponto alto aqui na minha extremidade. Vou fazer agora três correntinhas. Vou virar meu trabalho. Uma, duas, três correntinhas. Laço. Aqui dentro. Vou fazer o meu bloquinho de dois pontos altos. Vou fazer um bloquinho só com um ponto alto, né? Porque são dois, né? Três correntinhas daqui falham o primeiro ponto. Vou fazer duas correntinhas de separação. Nesse da frente, dois pontos altos. E eu vou chegar aqui num ponto, meninas, onde eu vou explicar pra vocês agora como que a gente vai fazer aquela parte do começo do vestido, do barizinho lá, que tem a sainha. Porque eu vou fazer esse aqui. Esse e ele são feitos da mesma forma. A única diferença é quando a gente chega ali pra fazer o desenho do losango no meio da nossa pedra, no meio deles, tá? Pera aí. Tá bom? É só o único problema deles, o único negócio ali no meio deles quando a gente chega, tá? Vou fazer mais rápido aqui, porque vocês já estão acostumados a fazer ponto alto em casinha, né? Então, não tem problema. Eu tô usando essa cor nude, porque foi uma cor que eu achei que na câmera deu pra ver. Pronto. Cheguei no ponto que eu preciso. Eu sempre vou trabalhar uma casinha antes do desenho do meu losango. Eu tô nesse ponto aqui. E agora, vem a dica. Eu vou trabalhar nesse aqui e nesse aqui também. Eu vou fazer uma, duas correntinhas. Vou fazer dois pontos altos aqui. Vou fazer um ponto alto em cima de cada ponto alto de base. dessa forma. Olha. Bem direitinho aqui, tá bom? Pra cada carreira que eu fizer, eu vou aumentar dois pontos altos um do lado e outro do outro, igual eu tô fazendo agora. Até ter a largura que eu quero. E aqui do outro lado, dois pontos altos novamente. E agora, vamos pra dica que eu tenho pra vocês. Naquele outro lá, a diferença daquele outro desenho que a gente tem lá do nosso outro losango, que é aquele lá que a gente viu, do vestido no cor de rosa, é esse espaço das correntinhas aqui na lateral. Ao passo que eu for aumentando aqui, não tem problema nenhum. Vou ir aumentando esse desenho aqui e vou mantendo a minha largura na lateral. Pra fazer ele mais, pra que ele fique assim meio pontudinho, sabe? meio triangular. Aqui no meio, a gente vai conseguir fazer. A gente vai ter que ir diminuindo. Você tanto pode diminuir nas laterais o ponto. Os pontos das laterais. Como aqui no centro, você pode diminuir essa quantidade de correntinhas. Eu simplesmente, ao invés de fazer as duas correntinhas aqui, eu junto um pro outro. Daqui pra aqui. Em cada carreira, eu vou juntando. No caso, seria que se aqui eu tivesse feito, não fosse fazer correntinha, eu iria prender direto aqui. Tá? Aí, eu vou ter a minha peça mais triangular. Como eu não tô fazendo isso, eu vou botando duas correntinhas aqui dentro. Pra fazer aquele que é maior, que tem um losango maior, é só aumentar essa quantidade de correntinhas. E ao invés de parar nesse aqui, eu paro uma casinha antes. E eu vou conseguir fazer o meu losango. Agora, por quantas carreiras eu vou ter que trabalhar o meu losango? Quantas carreiras eu vou precisar? Quantos aumentos eu vou ter que fazer? Essa quantidade de aumentos você vai determinar conforme a quantidade, o tamanho da sua peça. Pra esse tamanho de seis anos que eu tô fazendo, que eu fiquei com essa quantidade que vocês viram de casinhas, eu vou ter que trabalhar até que sobe um bloquinho e dois bloquinhos de cada lado. Tá? Esse meu não vai ficar com aquela lateral mega, aquela lateral bem estreitinha como ficou não, porque eu não tô fazendo diminuição nas laterais. Eu não quero diminuição na lateral. Cheguei aqui no último. Ó, cheguei no último. Vou fazer um ponto alto aqui dentro. E um ponto alto na minha correntinha aqui, ó. Ok? Vamos lá. E a gente vai se aumentando um de cada lado até ficar faltando exatamente isso aqui. Uma casinha e um bloquinho de cada lado. Um bloquinho e uma casinha de cada lado. Eu vou aumentar os meus até ter a largura que eu quero e volto para vocês a medida. Com relação às tirinhas e os acabamentos, as laterais e tudo mais, eu volto, eu digo no próximo, eu digo, eu vou fazer tudo no final quando terminar. Eu sou inimiga de tá fazendo uma peça e já fazendo acabamento, ficar cheio de ponto de linha. Eu faço de tudo pra ficar uma ponta de linha aqui no começo e outra no final, pra não ter problema nenhum. De preferência eu faço de tudo pra que as duas fiquem no mesmo lugar, tá? No caso, esse aqui não vai ter como porque os dois bolos são feitos separadamente aqui em cima. Então, eu vou fazer esse aqui até ter a largura que eu quero. Então, eu volto dizendo pra vocês quantas carreiras, quantos pontos foram precisos, quantas carreiras foram necessárias e até ficar com o tamanho que eu precisei. Bota a largura que eu quero. Tô fazendo pra uma criança maior, eu aumento a quantidade de carreiras até ele ficar com um outro legal. Tô fazendo pra uma criança menor de 6 anos, eu vou fazer até ele ficar com um outro menor. Até porque essa minha largura aqui vai ser menor pra ter o meu trabalho, tá bom? Se orienta pela largura, o próprio crochê vai dizer até onde que você vai, quantos que você vai precisar. Aí, você mede na blusa de uma criança ou no maiô de uma criança e vê se tá no tamanho certo. Tá, beleza, segue. Se não tá, para e faz até aquela largura que der. Ou então, diminui nas laterais, tá bom? Então, eu vou terminar aqui, fazer a largura do meu e volto com vocês. Daqui a pouco, mostrando o campo que faz a diminuição. Que é basicamente como a gente fez os aumentos, né? E voo pra gente fazer os dois bolos, pra gente finalizar esse baile. Se você tá gostando, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha nas suas redes sociais. Isso ajuda muito a divulgar o nosso trabalho. E, você sabe, essa é uma semana especial das crianças. Um dia, um projeto. E é pra todo mundo. Bora lá? E reclamar que eu não falei como que faz, viro meu trabalho. Faço uma, duas, três correntinhas. Normalmente, como se eu fosse fazer o ponto. E venho pra dentro do meu primeiro ponto aqui. E faço dois pontos altos aqui. Faço um ponto alto só, tá? Duas correntinhas, sigo minha carreira. Quando chegar no final da minha carreira, na outra extremidade, no caso aqui, Eu vou... Vocês não façam isso, tá? Faz a carreira todinha, até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu vou só mostrar, tá meninas? Só olhem, tá? Meu Deus. Nessa última casinha aqui, você vai fazer só um ponto alto, tá bom? Vai finalizar com um ponto alto na borda do seu trabalho, assim. Ok? Tá bom? Muito simples, tá bom? Vai fazendo isso em todas as carreiras. Eu vou começar a fazer isso agora no meu e volto mostrando pra vocês. Aqui no começo, eu faço como se fosse um ponto folho, no começo e no final. Como eu não tenho como fazer, porque tem uma casinha no meio, Eu faço só um ponto alto na casinha e um ponto alto na extremidade pra fechar. Na carreira seguinte, eu transformo isso aqui em um ponto alto apenas. Casinha seguinte, eu faço um ponto alto, sigo minha carreira. Assim, eu vou ter como diminuir a minha peça sem interferir. Outra coisa que vocês não podem deixar de prestar atenção. Quando eu tô fazendo meu losango, eu tenho diferenças. Se eu faço dois pontos altos que eu fiz aqui na casinha, eu fizer aqui, ele vai crescer assim, meio pontudo. E aí, eu vou ter problema com a minha correntinha, que a minha peça pode ficar esticando, deformar. Quando eu faço dessa forma que eu tô fazendo, ele tá ficando bem mais suave. Outra coisa, eu prefiro dar sempre uma alturinha, porque como eu tô fazendo pra criança, Criança geralmente é mais gordinha, tem essa parte de baixo da barriga mais fofinha. Algumas tem, outras não tem. Mas se for pra menina mais gordinha, deixa essa parte lateral um pouquinho mais larga, Porque isso aqui vai facilitar muito pra ela, tá bom? Se quiserem começar a diminuir logo aqui de baixo, pode começar a fazer diminuição desde a primeira carreira. Como eu falei pra vocês que eu fiz aqui, como que eu mostrei, tá ok? Era só isso que eu tinha pra falar por hora. O meu ainda falta um pouquinho, vou fazer mais algumas carreiras diminuindo as laterais. E volto mostrando pra vocês como que a gente vai fazer pra enarguecer novamente. Importante, essa largura que tem aqui embaixo, vai ser a mesma largura que eu vou ter que ter lá em cima, Pra fazer a parte do bojo dos seios. Em criança, isso é normal a gente ter a mesma largura do quadril até do busto. Essa largura aqui da frente ser a mesma. Em adulto, nem sempre. Então, se vai fazer pra uma criança de 10, 11 anos, que já tá maiorzinho, já tá com o corpo mais bem formado, Toma cuidado e verificar se a parte de cima do busto é da mesma largura do quadril. Se não for, a gente vai ter que colocar aumento nas laterais pra fazer a parte do bojo. Tá bom? Então, prestem muita atenção nisso. Mas esse é um assunto mais pra frente. Vamos lá terminar essa parte aqui que eu já tô voltando com vocês. O meu foi com essa diminuição bem suave. E agora, eu vou começar a fazer... Cheguei na minha largura máxima do meu losango, eu levei uma, duas... Eu vou contar com essa aqui porque eu comi uns dois pontos, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Eu levou nove carreiras pra chegar nessa largura. Eu vou ter que diminuir pra chegar nessa mesma largura aqui, mais nove carreiras pra cá. Eu vou diminuir apenas o meu losango. Eu vou aumentar novamente esse aqui. Nessa carreira aqui, que é a minha última carreira, eu ainda vou fazer a diminuição, como eu vinha fazendo. Tá bom? Olha só. Fiz aqui os dois pontos. Eu vou fazer os dois pontos altos daqui. Da primeira casinha, antes do meu losango. Tá vendo? Vou fazer uma, duas correntinhas. Se é exatamente que o meu ponto é aqui, faço ponto alto aqui. E sigo meus pontos altos aqui até o final. A partir de agora, cada carreira que eu fizer, eu vou diminuir dois pontos de cada lado. Do meu losango. Faço duas correntes, faço ponto alto pra cada ponto alto de base, até faltarem dois pontos altos no final dessa carreira. Um ponto alto pra cada ponto alto de base. Não caiu na cabeça de ninguém, não tem problema. Vamos lá. Fazendo ponto alto pra cada ponto de base. Eu vou fazer até chegar aqui e volto mostrando pra vocês, que é muito, muito ponto alto. Já só fiz tudo aqui, ó. Chegando aqui no final já. Esse ponto aqui. Esse ponto aqui. Tenho meus dois pontos altos que são aqui do final da carreira. Uma, duas correntinhas, dois pontos altos aqui dentro. Duas correntinhas. Um ponto alto, né, desse espaço aqui. Um ponto alto aqui. Pronto. Fiz a minha primeira carreira de diminuição. Vou virar o meu trabalho. E agora eu preciso aumentar. O que é que eu vou fazer? Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas pra subir. Aqui dentro que eu faria só um ponto e fosse diminuindo, eu vou fazer dois. Pontos altos, duas correntinhas. Dois pontos altos aqui. Duas correntinhas. E vou contar. Um, dois. No meu terceiro ponto alto, volto a fazer ponto alto. Dessa forma. Tá bom? A cada carreira eu vou fazer desse jeito aqui. Eu vou diminuindo, olha. Você já tá notando que eu tô diminuindo. E aqui você já vai notar que ficou reto. Eu vou fazer do mesmo jeito até chegar lá no final, igual eu fiz nessa carreira aqui. Até ficar com a largura. Faltando dois pontos pra... Três pontos, na verdade, né? Porque meu último ponto é o ponto que eu vou fazer o ponto alto final. Eu vou terminar essa carreira aqui e já volto. Olha como tá ficando legal aqui. Tá bom? Vamos lá? Olha só, cheguei aqui no final da minha carreira. Faço ponto alto daqui. Duas correntinhas, dessa forma. Deixa eu fazer mais um aqui, gente. Duas correntinhas. E venho direto pra esse primeiro espaço. Dois pontos altos aqui dentro. Duas correntinhas. E faço dois pontos altos aqui. Uma, duas correntinhas. Finalizo aqui com um ponto alto aqui no final. Viro meu trabalho. Uma, duas, três correntinhas. Aqui dentro eu vou fazer mais um ponto alto, que é normal, como eu já vinha fazendo nas carreiras anteriores. Uma, duas correntinhas. Nesse espaço eu faço meu bloquinho de pontos altos. Uma, duas correntinhas. Bloquinho daqui. Faço uma, duas correntinhas. Um, dois no terceiro. Começo a fazer meus pontos altos pra fazer o desenho do losaco. Tá bom? E vou trabalhar até chegar aqui novamente. E vou sair dessa forma. Aonde... Enquanto pra diminuir eu tinha que fazer um ponto... Um ponto só. Fazer esses pontos folha. Com seus pontos folha. A partir de agora eu volto a fazer. Quando eu chegar aqui eu vou fazer os dois pontos aqui. Três correntinhas. Um ponto alto aqui no final. Igual eu fiz nessa carreira. Eu vou repetir. Eu vou voltar a aumentar. De um lado e do outro. Até que eu tenha a mesma quantidade de correntinhas. Até chegar aqui. Esse aqui chegue a zero. E aqui em cima eu tenho a mesma quantidade de pontos que eu tenho aqui embaixo. Tá ok? São mais nove carreiras a gente vai fazer. E quem quiser transformar num coração. É só marcar o centro. Eu sei que o centro é mais ou menos nesse ponto aqui. Nesses dois pontos aqui. Então, eu posso fazer o desenho que eu quiser aqui no centro. Quem quiser aqui ensinar a fazer um coração. Uma peça como essa. Deixa aqui nos comentários que eu posso fazer o quadriculado. Tem vários motivos que podem ser aplicados. Em frente de blusa. Em costas de casaco. Você pode aplicar num body. Numa coisa do tipo. Que são fáceis de fazer. Que são feitos dessa forma. Então, deixa aqui nos comentários quem quiser aprender. Que eu posso ensinar pra vocês. Tá bom? Então, eu vou fazer o meu aqui diminuindo de um lado e outro. E aumentando da forma como eu estou explicando pra vocês. Até chegar com a mesma quantidade de pontos que eu tenho aqui embaixo. Tá bom? Então, eu esperei que eu já volto. Olha só, meninas. O meu losango tá desenhado. E eu fiz duas carreiras a mais aqui. Pra aumentar mais a largura. O meu trabalho tá com 15 centímetros e meio. Tá? Cheguei a 15 centímetros e meio. Deixa eu melhorar a câmera aqui. Olha só. Cheguei a 15 centímetros e meio. São 19 carreiras. Só pra lembrar. Eu tô fazendo pra uma criança de 6 anos. Mas aquela criança mais magrinha, tá? Quando a criança é mais gordinha. Essa largura aqui em cima deve ser um pouquinho... Deve ser um pouco maior. Chegando até 20 centímetros de largura. Eu vou deixando essa largura aqui. Porque eu tô fazendo pra uma criança mais magrinha. Mais fininha, tá? Lembra sempre que é impossível que você pegar as medidas da criança. Quando a criança é maiorzinha, a gente trabalha sempre. Eu tô com a mesma quantidade de casinhas que eu tinha aqui no começo. Tá bom? E agora a gente vai novamente dividir a nossa peça ao meio. Eu sei que o meu meio é nesse aqui. Então, o que eu vou fazer é bem simples. Eu já tinha marcado ele aqui embaixo. Né? Eu tinha marcado ele aqui embaixo do meio aqui do centro. Pra fazer losango. Eu já sei que é ele também. Eu vou pegar um marcador. Eu vou botar aqui. Eu me acostumei com as linhas pra dar nozinho, gente. Que eu não tenho a menor ideia nem de como é que usa. Eu nunca nem usei um marcador de carreira. Tá? Vou alinhar aqui minha linha. E agora a gente vai fazer o bojo em ponto alto. Pra quem quiser, pode soltar a imaginação também. E fazer esse modelo todo colorido. Com sobras de linha. Com listrinha. Tá bom? Eu vou fazer uma, duas, três correntinhas pra subir. Tenho duas correntinhas, faço mais um ponto alto. Que equivale a outro ponto alto que eu já tinha feito. Um ponto alto pra cada ponto de base. Até chegar lá no meio. E dois pontos altos no espaço de duas correntinhas. Tá ok? Lembrando que pra algumas meninas de seis anos são mais altinhas. Lembra sempre de conferir. Olha, se a tua filha veste realmente tamanho seis anos. Porque eu vestia com seis anos tamanho de oito. Sete, oito anos. Eu nunca consegui vestir as roupas que eram marcadas, tabeladas pra minha idade. Então, verifica isso na hora que você for fazer. Eu acho que eu vesti roupa fora da minha faixa etária até os dezenove, dezesseis. Dezesseis, dezessete anos. Eu vestia a roupa fora da faixa etária. Sempre sofri, porque eu era mais alta e mais gordinha. Isso dá muito trabalho. Um ponto alto pra cada ponto de base. Até chegar. Quem quiser fazer essa parte aqui em meio ponto alto. Em ponto margarida, que a gente tem no canal. Quem quiser fazer em ponto tombadinho, ou João deitado, ou ponto abacaxi. Que a gente tem aqui no canal. Que são todos um só. Pode fazer também, tá? Eu vou fazer duas carreiras aqui. Com um ponto alto pra cada ponto de base. Sem aumentar nem diminuir ninguém, tá? Um ponto alto pra cada ponto alto de base. Fiz essa minha carreira aqui. Tô chegando na metade. Isso aqui vai ser o centro. Eu tô separando um bojo pra direita e o outro pra esquerda. Os dois pontos aqui de dentro. E aqui eu venho no meu último ponto aqui. Nosso nozinho tá separando quem vai pra direita e quem vai pra esquerda. Prendo aqui. Nesse ponto aqui não é obrigatório você ter um ponto alto aqui. É melhor na hora de você separar as carreiras e não ficar folgando. Não ficar fugindo o ponto pra direita e um do lado pro outro. E quando você tem a casinha aqui, o ponto pode ficar corrediço. Vou virar meu trabalho. E vou fazer um ponto alto pra cada ponto alto de base. Nessa segunda carreira. Fazendo três correntinhas pra subir. Quem quiser também pode ao invés de fazer todas as carreiras de ponto alto. Pode fazer uma carreira de ponto alto, uma carreira de ponto baixo. Que vai dar um efeito bem legal. Pode soltar a imaginação aí, tá? Tô fazendo em ponto alto. Quer ser treinado em ponto alto e eu queria fazer também. Tá bom? Terminar aqui. Eu já volto com essa carreira aqui. Segunda carreira feita. Na terceira carreira em diante a gente vai diminuir de um lado e do outro. Fazendo ponto folha. E eu vou fazer um bojo. Quando eu voltar com ele pronto, eu volto e mostro pra vocês quantas... Vou terminar essa carreira aqui. Vou mostrar como que faz a diminuição de um lado e do outro. E aí vocês vão repetir de um lado e do outro até a gente formar. Ele vai ficar um triângulo certinho. E eu vou fazer quantos pontos tem que ter no final mais ou menos. E a altura que vai ficar com quantas carreiras. O ideal é que ele tenha mais ou menos uns 13 cm de altura. Que aí fica mais fácil a gente fazer a nossa... O nosso bojo que vai ficar com um tamanho legal. Então, peraí que eu já volto. Ó. Só mais uma coisa. Pra criança não há necessidade de fazer nenhuma diminuição aqui no meio. Porque aqui nessa não tem aquele formato arredondado do seio. Então, dispensa-se aquilo dali. Que às vezes se você coloca a peça não fica tão bonita. Tá bom? Na lateral eu vou fazer ponto folha. Eu vou fazer duas correntinhas pra subir. Laço minha agulha. Ponto seguinte eu puxo. Faço metade. E finalizo. O meu ponto. Tá bom? Um ponto pra cada ponto de base. E eu vou fazendo aqui um ponto pra cada ponto de base. O ideal é que se você não fique lá em cima só com um ponto. Pelo menos com uns três ou quatro pontinhos quando você estiver finalizando a sua carreira. Tá bom? Eu vou contar aqui e vou dizer. Ai gente eu esqueci de contar quantos pontos ia no começo pra vocês terem uma noção. Mas se vocês fizerem dois pontos em cada... Um ponto pra cada ponto de base. Dois pontos dentro das correntinhas das casinhas. Dá certo. Terminar aqui a nossa carreirinha. E já volto. Uma coisa que eu sempre faço. Eu tanto conto as minhas três correntinhas. Pra subir com um ponto alto. Como pra eu finalizar a minha carreira. Tá? Eu vejo muita gente que finaliza no ponto alto. Eu nunca finalizo lá. Faço metade desse. Laço. Na minha correntinha eu introduzo minha agulha. Faço outra metade. Faço outra metade do ponto. Finalizo tudo junto. Viro meu trabalho. Uma. Duas correntinhas pra subir. Laço. Pulo o meu ponto que eu tinha feito com o ponto folha. Tá? No ponto da frente eu faço novamente o ponto normal. Fiz outra diminuição. Vou fazer diminuição de um lado e outro desse jeito. Até a gente ter o nosso bojo com a largura que a gente deseja. Olha. Já tá diminuindo bem aqui. Pra quem quiser fazer diminuição mais rápido. É. Eu só não aconselho que você deixe de fazer ponto de um lado e outro. Tá? Fazendo em ponto folha eu acho melhor. Tá achando que tá diminuindo devagar. Tá diminuindo pouco. Então vai fazer. Em vez de você diminuir dois. Você diminui três. Por exemplo. Como eu fiz aqui com dois pontos. Fiz os dois correntinhas pra subir. O ponto alto. No da frente. Isso é bem fácil. Tá? Isso chama mate triplo. Quando a gente diminui três pontos de uma vez. Tá? Aí você pode ir diminuindo. Se aqui logo no começo eu não aconselho. Mas se lá pra frente você achar que vai ficar muito extenso. Aí você pode diminuir três pontos de cada lado. Até ficar na largura que você deseja. Tá bom? Lembrando que eu vou fazer só esse aqui. E o outro vocês vão fazer sozinhos. Tá bom? Olha só que ele não tem muita largura pra cá. Ele já deu mais largura pra cá. Tá vendo? Isso aqui vai cobrir bem a parte do seio de uma criança. Pra cá a gente vai fazer igualzinho. Tá bom? Vai diminuindo de um lado e outro. Como eu disse. Até ter a altura de treze centímetros. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Vai ficar mais fácil. Tô com o meu... Aliás gente. Treze tá demais. Calma. Se eu tô enganada meninas. São dez centímetros. Tá bom? Até ter dez centímetros. De dez centímetros. Tá bom? Treze. Treze é a medida da cintura. Até chegar lá em cima. Tava fazendo conta errada. Então vamos que vamos. Vou terminar isso aqui e já volto. Meninas olha só. Tá com exatamente dez centímetros. E foram... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Quatorze carreiras pra eu fazer. Aqui em cima eu finalizei a minha porque eu não quero que a calça fique muito larga. Eu finalizei dessa forma. Ficou um, dois, três, quatro pontos aqui em cima. Pra fazer a minha alça agora eu tenho duas opções. Ou eu faço a minha alça com quatro pontos altos aqui até fazer o comprimento que eu desejar. Ou eu ainda posso diminuir ela mais um pouco e fazer só com três pontos. Mas eu quero fazer... Eu vou fazer a minha só com três pontos. E eu vou fazer o meu trabalho e a minha sempre dessa forma. Três correntinhas pra subir mais dois pontos altos. Até o comprimento que eu desejar. Eu não aconselho que você deixe essa alça muito estreita, tá? Por um motivo bem simples. É... Eu não quero que isso aqui machuque ninguém, tá bom? E a alça muito estreita no ombro de um biquíni também vai fazer... Mas te fazer machucada, então vamos lá. Você vai fazer isso aqui por pelo menos uns quarenta centímetros de alça. É o mínimo pra uma pessoa adulta e pra uma criança entre trinta e cinco a quarenta... Entre trinta e cinco a trinta e oito centímetros, tá? É uma medida boa, razoável, pra você dar um nove com as pontinhas penduradas. Como eu ia só fazendo isso aqui, tá? Três correntinhas, vira, faz dois pontos altos. Três correntinhas, vira, faz mais dois pontos altos. Indo e voltando até o teu comprimento que você deseja. O ideal é que na última carreira da sua alça, você esteja virada pra esse lado aqui, que é o lado da lateral. Deixa eu colocar aqui em cima pra vocês entenderem. Pra cá eu tenho o lado do bojo. Olha como o meu bojo ficou bem feito. Tá vendo? Olha, ele ficou bem curvadinho. Algumas pessoas vão dizer, ah, mas tá pequeno. Mas, gente, é pra uma criança de seis anos, ou cinco ou seis anos, mais ou menos. Tá? Olha como ele ficou bem curvadinho. O outro lado vai ficar igual. Anotem que carreiras você fez diminuição. Se você fez como, mais ou menos aqui assim, eu tive que parar de fazer diminuição. Fazer uma carreira sem diminuir nada. Pra que eu ganhasse mais altura e voltei a diminuir. Anota tudo quanto você for fazer que for preciso. Para fazer um bojo, você vai fazer no outro. Isso vale também pra peça de adulto, tá bom? Cheguei aqui em cima. Eu vou descer aqui na lateral com o meu acabamento. Vamos fazer de conta que eu já fiz a minha alça inteira. Ou então, quem quiser aqui, você pode simplesmente aplicar uma fita de cetim. E fazer as alças aqui. Aliás, eu acho que vou fazer as alças de cetim. Vai ficar legal. O que vocês acham? Em vez de fita de crochê, colocar a alça de cetim. Aí, eu vim aqui na minha lateral, ó. Do meu ponto. E vou fazer ponto baixo. Exatamente o que eu vou fazer. Em cada carreira, eu faço... Em cada alça de carreira, eu faço um ponto baixo. Na união da carreira pra outra, eu faço dois pontos... Faço um ponto baixo. Dois pontos baixos aqui na união da carreira. Um ponto baixo na união da carreira. Dois pontos alças na alcinha de carreira. Um ponto baixo na união. Cuidado com os pontos baixos, porque eles não servem pra você ajustar peças. Ponto baixo, ele é acabamento. Então, cuidado quando você estiver fazendo, pra que você não acabe deixando a sua peça torta, troncha. E aqui vai uma dica. Eu sei que o canal tá aparecendo mais gente com menos de 17 anos, tá? Entre 13 e 17 anos. E aí? Vamos fazer crochê. Faz você mesma, a sua. Pede pra mamãe fazer. Mamãe não fez? Ah, mamãe me dá um novelo de linha e um agulha que eu vou fazer. Faz você mesma, faz o seu. Incentivem as crianças e adolescentes também a fazerem crochê. É uma forma da gente não deixar uma arte morrer. É uma forma de ensinar as nossas crianças a terem gosto pelo trabalho. Terem gosto por lutarem por si próprias, empreenderem desde cedo. Isso vale a pena e isso não tem preço, tá bom? Eu vou fazer toda a minha lateral. Uma coisa que é importante eu falar pra vocês. Peça infantil, eu particularmente não sou muito fã de colocar elástico aqui na lateral da perninha, tá? Eu não vou colocar elástico nessa daqui e também não aconselho ninguém colocar. Porque elástico às vezes pode machucar e como a nossa peça aqui é uma peça cortininha, né? O fite vai ficar de um lado e do outro. E eu não vou colocar nessa aqui, eu não vou colocar a fitinha de crochê. Eu vou passar uma fitinha aqui, ó. O meu passar fita vai ser essa carreira aqui, ó. Tá vendo? Já tem uma carreira de casinhas aqui. Eu vou descer a minha carreirinha de ponto baixo aqui de lado, por aqui. Aqui também nessa lateral aqui da cintura. Vou vir aqui na perninha também com ponto baixo. Eu não vou colocar picô. Aqui nas costas eu vou fazer igual eu fiz aqui na frente com as minhas casinhas. Vou fazer uma carreira de casinhas quando eu chegar aqui. Venho com ponto baixo até aqui. Escondo o meu ponto do começo de linha. Faço o cartão que o meu cartão tem enchido, olha só. Fiz o meu acabamento aqui na lateral inteira. Tá, ó. Fiz aqui no corpo, na perninha. E tô aqui na parte das costas. Aqui atrás eu vou fazer igualzinho que eu fiz na primeira carreira pra gente fazer o losango na frente. Só que aqui atrás eu não vou fazer o losango. Essa carreira é só pra gente passar a fita. Três correntinhas pra subir. Primeiro ponto alto, um ponto alto. Lembrando que agora a gente trabalha na correntinha de onde a gente começou. Vou contar um, dois pontos. No ponto da frente eu faço mais dois, um ponto alto pra cada ponto seguinte. Eu vou fazer essa carreirinha inteira. Uma, duas correntinhas. Dois pontos. No ponto seguinte, um ponto alto. Simples assim. Se você quiser fazer, se você quiser, aqui em cima é só passar a carreirinha de ponto baixo. Você pode fazer a carreirinha de ponto baixo só nessa parte aqui e arrematar com a peça inteira pronta. Eu prefiro não fazer acabamentos depois de tudo assim, cortando muita linha. Eu não acho que fica tão legal quando a gente tá fazendo, tá? Então, você vai fazer pulando dois pontos. Aqui eu só pulei um. Igualzinho a gente fez pra começar lá na frente. Pulei dois pontos, faço dois pontos altos até terminar a minha carreirinha aqui. Quando chegar no outro lado, aí eu vou fazer os meus pontos baixos novamente na outra lateral até chegar na altura do bojo. Quando chegar na altura do bojo, faço três correntinhas pra subir. E repito o meu corpo do bojo todinho, bonitinho. Aí eu faço os acabamentos. Se for o caso, logo descendo na cava. Se não, eu vou logo pra o decote. Quando eu terminar o decote, eu faço da cava pra faltar. Tá bom? Meninas, é bem simples. Agora eu vou deixar vocês... Vou fazer essa parte aqui, tá? O acabamento é dessa forma. O bojo é feito daquela forma. Quem quiser, fez até aqui, corta a linha, faz o outro bojo. Aí já faz o acabamento de uma forma inteira, depois faz o acabamento só do decote. Tá? Eu vou, ao invés de fazer crochê, eu vou deixar as alças de cetim, de fita de cetim. Eu vou procurar a fita de cetim onde foi que eu guardei. Daquela mais finha, daquela de um centímetro. E vou prender. Aqui também eu vou passar a fita de cetim, pra amarrar nas costas. Eu vou usar essas casinhas aqui como passa-fita. Pra prender mais fácil. E aqui embaixo também eu vou usar essas casinhas como passa-fita. E aqui fica a dica. Você pode usar só uma fita só, passando na largura do quadril. Pra dar um nozinho de um lado, que vai ficar mega charmoso na sua cliente preferida. Tá bom? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso projeto. É muito bonito. Muito fácil de fazer. E pra aumentar, eu já expliquei ao longo do vídeo. Pra fazer maior também. Pra mudar esse desenho do losango aqui dentro também. Eu vou só... O losango do outro body. Eu não vou fazer a parte da calcinha. Eu vou fazer só com um vestidinho. Quem quiser já faz essa calcinha. Como eu ensinei nesse. Pra o próximo, tá? E aí é só você montar a parte da calcinha. Da sainha. Eu vou fazer o losango. O outro eu vou fazer só com um vestidinho. Porque a calcinha eu já ensinei. Lógico ensinar duas vezes a mesma coisa. E a gente vai fazer o outro com um vestidinho. Bem legal. Tá bom? Muito obrigada pelo carinho e pela atenção. Mais uma vez. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.